E aí galera, bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Hipsters, entrevista de emprego tech, que é onde a gente bate um papo, a gente faz uma entrevista simulada com pessoas especialistas do mercado de diversas áreas. E como você já viu aqui na descrição desse vídeo, o tema desse mês vai ser engenheiro de machine learning, uma carreira que é muito buscada hoje em dia e para isso a gente trouxe aqui um especialista que é o Filipe Lauar, que ele é exatamente engenheiro de machine learning na empresa Cantev lá na França, tudo bem Filipe? E aí Fabrício e aí galera, é um prazer estar aqui, vamos ver se eu consigo responder todas as perguntas. Com certeza. E Filipe, para a gente começar aqui, eu já vou começar a tratar como candidato, então candidato Filipe, nessa primeira parte aqui da nossa entrevista, a gente vai ter as perguntas técnicas que eu vou fazer e você vai responder, e aí na segunda parte a gente vai ter o projeto técnico, onde eu vou passar um exercício que você vai tentar resolver para mim aqui o seu entrevistador. Podemos começar? Sim, pode ser. Perfeito. Então, começando aqui a nossa primeira parte com as perguntas técnicas, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, candidato Filipe, é, eu vou focar um pouco mais no deep learning, essa nossa entrevista aqui. Então, eu quero que você explique quais são as diferenças principais entre machine learning e deep learning. Tá, então assim, dá para usar deep learning e machine learning para qualquer tipo de problema. A questão é que o machine learning, ele sempre vai esperar um dado estruturado na entrada, então com um dado estruturado a gente fala, sei lá, uma tabela do Excel, onde você tem um número ou as colunas bem definidas, e o deep learning ele é mais usado para dados não estruturados. Então você pega aí texto, imagem, vídeo, áudio, que a gente não tem algo definido como entrada, e aí o objetivo de uma rede de deep learning é fazer a extração de características. Então, teoricamente, no final de uma rede de deep learning, você tem algo que é estruturado num número finito de colunas, a gente pode dizer assim, e aí é até engraçado porque na evolução da teoria de deep learning, antigamente a galera fazia uma rede, e para bater essa rede a galera botava um SVM na saída, em vez de usar uma função, uma saída linear. Então, acho que basicamente essa é a diferença. Perfeito. E falando sobre machine learning em geral, a gente aprende geralmente sobre os aprendizados, supervisionado, não supervisionado, por reforço, etc., mas eu queria que você explicasse para mim o self-supervised learning, o aprendizado auto-supervisionado. Então, acho que para entender self-supervised learning, primeiro tem que entender o que é unsupervised learning, porque a diferença é muito pequena. Então, unsupervised learning é basicamente reconstruir o que já existe. Então, sei lá, vamos pegar o caso de imagem, você pega uma imagem, e aí você vai reconstruir essa imagem no final, basicamente você diminui a dimensionalidade dela e aumenta, e aí você consegue usar essa camada do meio para, sei lá, extrair características ou fazer o que você quiser. Quando a gente está falando de self-supervised learning, é mais ou menos a mesma coisa, só que a gente tem o próprio modelo criando um objetivo diferente. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o BERT, que é treinado usando o Masked Language Modeling, que basicamente você tem uma frase de input, e aí você vai mascarar uma das palavras, e aí você tem uma das palavras ou algumas palavras, no BERT eu acho que é 25% a 30% das palavras que são mascaradas, dos tokens, no caso, e aí a gente vai reconstruir essa frase baseada nos tokens. E aí, por que é self-supervised? Porque não tem supervisão nenhuma, então você não tem um humano colocando, só que o próprio modelo vai regularizando o quanto que ele vai aprender, ou o quanto que ele vai mascarando, no caso, em cada parte. Então, eu diria que a maior diferença é essa, e o objetivo do self-supervised learning é aprender um word model, que é um modelo global do que está acontecendo. Então, quando a gente está falando para texto, o objetivo desse Masked Language Modeling é você entender a sintática, a semântica, a relação entre as palavras, plural, singular, feminino, masculino, e aí depois a gente tem um modelo pré-treinado que vai para uma tarefa específica. Muito bom. E ainda nessa parte um pouco mais básica, eu queria que você me explicasse como é geralmente a arquitetura de uma rede neural. Você quer uma MLP, uma CNN, RNN, Transformer? Pode ir no começado básico. Tá, então uma MLP é uma arquitetura bem simples, a gente tem neurônios, que são... você tem a camada inicial, você tem a hidden layer, que são as camadas escondidas, e aí normalmente a gente tem uma conexão chamada Fully Connected, que é um N para N. Então, você tem o número de pesos, que é o quadrado da entrada, né? Só que você pode escolher quantos neurônios você vai ter em cada uma. Então, se a gente, sei lá, globalizar um negócio assim e falar que é um N para M, é o número de pesos, e aí a gente tem a cada camada intermediária funções de ativações. E por que essas funções de ativações são importantes? Porque se não tiver a função de ativação, uma rede neural de N camadas, ela pode ser representada como uma rede neural de apenas uma camada, porque é apenas uma função no linear. E a não linearidade é o que vai fazer a gente transformar o espaço dos dados para a gente poder capturar as não linearidades. A gente tem basicamente essa arquitetura e como que ela é treinada. Ela é treinada a função da função de perda, e a gente pega a derivada da função de perda e vai propagando para trás, e esse é o algoritmo de backpropagation. Perfeito. E bom, você já mencionou essa parte da propagação, você pode explicar o forward e o backpropagation? Claro. Então, o forward é quando a gente vai fazer a previsão, então basicamente você tem o input, você vai aplicar todas as transformações lineares com as não linearidades para ter a sua saída. E aí o backward é, você vai transformar essa saída em uma função de erro baseado no label, obviamente o backward só é feito na parte de treino, e aí a gente vai atualizando os pesos a partir da derivada do erro, em relação aos pesos. E uma coisa interessante é que existem outros jeitos de fazer o backward, não só nos pesos, mas dá para fazer também nas variáveis de entrada. E aí tem um problema que chama adversarial attack, que aí você tenta otimizar a entrada, para mudar muito pouquinho a entrada, mas para fazer o modelo prever uma outra classe. Então, assim, é só uma outra aplicação de usar o backward, que não é um backpropagation tradicional para atualizar os pesos, mas dá para fazer essas brincadeiras também. Muito bom. Candidato Felipe, por que redes neurais tradicionais não costumam funcionar muito bem para imagens? Ah, boa pergunta. Então, primeiro, você tem um problema intrínseco na entrada, então todas as imagens teriam que ter a mesma entrada, e você tem um problema de escalabilidade gigantesco. Então imagina que a gente quer lidar com imagem de alta qualidade. E aí vamos pegar um caso bem simples, onde a gente tem uma imagem mil por mil, e aí em vez de usar, ela é na grayscale, então em vez de usar os três canais de cores, a gente vai usar um canal só. A gente vai pegar essa imagem, que é mil por mil, e aí a gente tem que fazer o flatten dessa imagem, que é colocar em uma dimensão só. Então a gente vai ter como entrada um milhão de variáveis. Como eu falei, da primeira para a segunda camada, a gente tem uma fully connected, que é N para N. Então a gente tem um milhão ao quadrado, que é um trilhão. Então só na primeira camada a gente teria um trilhão de neurônios, ou um trilhão de pesos, o que é impossível de aprender. Sim, é possível, mas não faz o menor sentido. E quando a gente vai para as CNNs, que são as redes que são mais adaptadas para a imagem, a gente tem um negócio que se chama inductive bias, que é o viés indutivo que o modelo dá para os dados. Então a CNN de base, ela é invariante à translação. Então quando a gente está falando em CNN, eu já estou pulando provavelmente para a próxima pergunta, que é por que a gente usa CNN? Então por que não dá para usar MLP? É por causa do número de parâmetros. E também porque quando você está aprendendo, cada neurônio tem uma informação específica. Então sei lá, se você pega um cachorro aqui na imagem e um cachorro embaixo da imagem, tipo um cachorro em cima e um cachorro embaixo, você vai ter que aprender, usando uma MLP, você vai ter que aprender cada pixel um por si só. E isso não faz o menor sentido para a imagem, porque um cachorro em cima da imagem e embaixo da imagem é a mesma coisa. E a convolução, uma rede convolucional, ela intrinsecamente tem isso dentro dela. Então por ela ser invariante à translação, basicamente pela convolução, então uma CNN, ela está aprendendo, os pesos de uma CNN são os pesos da convolução, e aí você está aprendendo, você está passando essa convolução em toda a imagem. Então você convoluir um cachorro que está em cima da imagem e esse cachorro que está embaixo da imagem, o output é exatamente o mesmo. Então os pesos que você vai ter que aprender na convolução para processar esse cachorro, entre muitas aspas, eles são os mesmos, eles são aplicáveis no cachorro em qualquer lugar. Então por isso que MLP não dá e CNN funciona melhor e é usado na prática. Muito bom. E quais são os parâmetros que são usados em uma CNN? Então os parâmetros são, é o kernel que a gente aprende, e aí as operações que estão na CNN é tipo a convolução e o max pooling, que são as principalmente usadas, e aí o max pooling não tem parâmetro nenhum aprendido, você tem max, você tem average pooling, que é basicamente aplicar uma operação. E aí obviamente no final você tem a fully connected. Perfeito. Candidato, você pode explicar o que é fine tuning? Fine tuning é quando a gente pega uma rede pré-treinada, que ela já funciona em alguma coisa, ela já tem alguma coisa que ela sabe, e a gente vai refinar essa rede que já sabe alguma coisa para o nosso problema específico. E isso funciona muito bem com Deep Learning, porque Deep Learning em geral é um extrator de característica. Então, a partir do momento que o meu modelo aprendeu a extrair características globalmente, vamos pensar um modelo perfeito. Esse modelo ele sabe extrair características de qualquer coisa. Eu só vou precisar de uma camada final para fazer a previsão. E aí essa é a ideia de fine tuning. E aí você tem tipo, fine tuning e transfer learning. Fine tuning é você tipo, eu não sei qual que é qual, mas basicamente um você congela todos os pesos da rede, você só retrena a última camada, e o outro você ajusta muito pouquinho todos os pesos da rede. Então você tem prós e contras de cada um deles, e na prática eu aconselho você testar os dois e ver qual funciona melhor. Mas normalmente os dois funcionam. Perfeito. Você mencionou anteriormente sobre tokens e essa parte mais de linguagem. Eu queria que você explicasse o que é a tokenização e também explicar a questão dos word embeddings. Tá. Então, tokenização é o jeito que a gente faz para passar um texto para uma linguagem do computador, junto com os word embeddings. Então o que acontece? O token é basicamente uma representação de sub-palavra. Tem três jeitos diferentes de tokenizar um texto. O que é tokenizar um texto? É você pegar as palavras que tem lá e transformar para números. Você pode dividir elas em character base, então basicamente você vai pegar carácter por carácter e falar que cada token é um carácter, só que o problema é que você vai ter tokens gigantesca, uma quantidade de tokens gigantesca numa frase. Você pode fazer isso por palavra, então é o word-based token. E aí, nesse caso, o que acontece? Você precisa de um número gigantesco de tokens possíveis para representar todas as palavras possíveis na sua língua. E aí, então, nesse caso também não dá. E aí, o que a galera fez? É o sub-word token-based. E aí, o que é a ideia? A gente vai criar representação de sub-palavras que acontecem muito na linguagem. No inglês, é muito fácil de ver isso porque você tem o ing no final das palavras. Então, você tem lá have e having. A estrutura de H-A-V é comum entre as duas. E aí, para você representar essas duas palavras, você só vai precisar de três tokens, que é o H-A-V, o E e o ing. Então, essa é a ideia quando você escala para um dicionário gigantesco. Você basicamente vai pegar um corpus gigantesco, você vai dividir todas as palavras, depois você vai dividir todos os caracteres da palavra. Esse é um algoritmo que se chama Byte-Pare-Encoding. E aí, você vai juntando essas palavras para maximizar o ganho de informação que você está tendo. E aí, no final, você vai ter um dicionário de tamanho X. E aí, você basicamente vai juntando esses caracteres para formar sub-palavras ao ponto de que, no final, a gente vai ter o tamanho de dicionário N, que normalmente, sei lá, 50 mil. E aí, a gente vai maximizar o ganho. E aí, a gente vai precisar de mínimo de tokens possíveis para representar um texto. E o que isso acontece na prática é que línguas que são mais representadas nos corpos, elas precisam de menos tokens. Então, sei lá, no inglês, você precisa de aproximadamente 0.75 token por palavra. E aí, o que acontece é que as línguas que são mais representadas, elas têm menos token por palavra. Então, na língua inglesa, normalmente, você precisa de mil tokens para representar 750 palavras. Enquanto você vai para outras línguas, tipo a língua indiana, você precisa de mil tokens para representar 200 palavras. Então, assim, essa relação é muito pior quando você tem menos texto, menos palavras dessa língua no seu corpus de entrada. E aí, quando a gente vai falar de word embedding, é basicamente uma representação, um espaço semântico desse token. Então, sei lá, a gente vai pegar duas palavras, rei e rainha. Rei e rainha, eles estão próximos na nossa cabeça. E aí, quando a gente joga no espaço de embedding, que é uma representação semântica, é um vetor de tamanho N, que é uma representação semântica dessa informação. Então, rei e rainha, eles vão estar perto nesse espaço de embedding, assim como rei e, sei lá, carro vão estar completamente distantes nesse espaço de embedding, porque na nossa cabeça eles também estão pertos ou distantes. Muito bom. Candidato, você poderia explicar como funciona uma LSTM? Pô, legal. Então, acho que para entender LSTM, primeiro a gente tem que explicar qual é o conceito de uma RNN, que é uma rede recorrente, e a ideia da RNN é você processar os tokens, né, sequencialmente. Então, é basicamente uma rede neural, só que o problema da RNN é que ela tem, primeiro, que ela não consegue lidar com grandes sequências, a LSTM não lida tão, tão bem, mas já lida bem melhor do que uma RNN, porque a cada vez que você está propagando a informação, a arquitetura de uma RNN é basicamente, você tem o estado anterior entrando e você tem o token atual entrando, e aí você tem uma combinação entre os dois que vai passando para frente. E aí, é bem claro que a primeira informação que está entrando, quando chega lá na frente, por exemplo, um texto de 100 palavras, a primeira informação, ela basicamente não tem mais nenhum resquício do que aconteceu na primeira palavra. E aí, esse é o problema da RNN, tem outros problemas também, que é Vanishing Gradient, que é quando você vai passando o gradiente para trás, basicamente o gradiente desce para zero e você não consegue treinar, ou às vezes pode ter Exploding Gradient, dependendo da função de ativação que você usa, e aí em vez de cair para zero, ele vai explodir, e aí você não consegue mais computar, porque ele vai para infinito. E aí, a LSTM vem para resolver esse problema. O problema de longa sequência, em vez de a gente simplesmente passar a informação e juntar com a que está entrando, a gente vai ter os portões da LSTM, que vão dizer o quanto da informação eu guardo do último estado e o quanto que eu vou esquecer. Então, você tem o Forget Gate, você tem o portão de esquecimento, você tem o portão de lembrança, você tem o portão de entrada e o portão que junta elas todas. Então, eu acho que é basicamente isso. Candidato, essa é uma pergunta que está caindo em todas as entrevistas hoje em dia, que é, eu gostaria que você explicasse a arquitetura de um transformer, encoder, decoder. Ah, massa. O quão fundo você quer que eu vá? Você quer que vai na fórmula ou você quer que só explique a arquitetura? Arquitetura só. Tá. Então, basicamente, a arquitetura de encoder, decoder, de um transformer, vamos começar pelo encoder. a gente tem os tokens que são produzidos a partir do texto de entrada e aí a gente tem que incluir uma parada que chama positional encoding. Por quê? Porque o transformer, ele não tem a noção de posição, enquanto a RNN tem, né? Então, aí entra o inductive bias. A RNN, ela tem o viés indutivo de posição. Um token que está depois do outro, o modelo, intrinsecamente, sabe que ele está depois. E o transformer, ele não sabe disso. Então, a gente inclui um token de posição que no paper original ele usa uma fórmula de seno e cosseno, mas existem outros papers que ele também pode ser aprendido. E aí você inclui esse positional encoding e essa é a entrada do seu transformer. E aí o transformer, o bloco interno de transformer, ele é composto de dois mecanismos principais. O mecanismo de self-attention e o fit-forward network. Então, o self-attention, ele é basicamente aonde que eu tenho que prestar atenção em cada um dos tokens. E aí você tem três vetores, né? Que são três variáveis usadas. São a query, a key e o value. Que são a query, a chave e o valor. E aí são com esses três vetores que a gente vai computar a matriz de atenção. E aí, só falando rapidinho a fórmula, é a query, a multiplicação matricial da key transposta. E aí a gente vai dividir pela dimensão, ou a raiz da dimensão, na verdade. Aí a gente faz a softmax. E aí a operação dessa, essa operação que eu acabei de falar, é uma matriz, N por N, onde N é a quantidade de tokens. E aí o que ela vai estar te falando é, para cada linha, que é de um token para todos os outros, aonde que eu tenho que fazer prestar atenção. E aí a gente vai basicamente fazer uma multiplicação matricial disso com o valor, para dizer, ok, beleza, eu tenho isso daqui, agora o que eu tenho que passar para frente. E aí, essa multiplicação matricial de um valor, a gente tinha uma matriz multiplicada por um vetor, e aí a saída é um vetor. Então, esse vetor é da mesma dimensão de entrada e é o que vai entrar na feedforward network. Então, essa dimensão de saída da self-attention é uma N para H, onde H é a dimensão de hidden layer, que é a dimensão interna. E a gente vai basicamente computar essa feedforward, que é uma MLP de uma hidden layer, uma camada escondida. Então, normalmente essa hidden layer tem dimensão bem maior do que a dimensão H, então ela não é um N ao quadrado, ela é duas vezes N para M, onde M é bem maior do que N, sei lá, você pega um transformer, o M, ele chega a ser, sei lá, dez vezes maior do que o H. Então, é realmente muito maior. E uma coisa interessante é que para os LLMs, a maior parte dos parâmetros está na feedforward, não está na self-attention. Isso é uma coisa que as pessoas acham que é o contrário, porque a gente fala tanto da self-attention, mas a maior parte dos parâmetros está no feedforward. Então, esse é o encoder, e aí a gente vai passar a informação. Então, basicamente, a informação que está entrando no encoder é tipo a pergunta que a gente está fazendo, se a gente for pegar um programa de tradução, que é o problema que eles tratam no paper original do transformer. Você tem a frase em português entrando aqui e aí a gente vai fazer o decoding da frase em inglês. E aí o que é essa parte do decoding? É basicamente a mesma arquitetura, só que com uma parada que chama masked self-attention, que é quando a gente está fazendo o decoding, a gente não pode olhar para frente. Então, basicamente, a gente vai ter uma matriz triangular inferior que a gente vai poder fazer atenção, ou seja, a matriz triangular superior é o futuro. Então, a gente mascara ela e aí o resto é a mesma coisa. E a única coisa que muda é que a gente tem uma cross-attention, porque você vai ter a query... Isso aí eu não lembro exatamente, mas eu acho que você vai ter... Você tem a key e o value vindo do encoder e você tem a query vindo do decoder ou o contrário. Não tenho certeza, desculpa. Mas basicamente é isso e depois você tem self-attention com feed forward, você repete isso N vezes e daí você vai prever o próximo token, que é basicamente você vai prever uma probabilidade, basicamente uma softmax, você vai prever a probabilidade do próximo token. E é isso. Excelente resposta, candidato. E a última pergunta que eu vou fazer aqui é, como você sabe, nós somos uma empresa que quer desenvolver o seu próprio LLM, então eu gostaria de te perguntar como que você faria o processo do zero, você nessa posição de engenharia, você nessa posição de engenheiro de machine learning, de treinar um LLM do zero usando um modelo de transformers e colocá-lo em produção. A primeira pergunta que eu tenho é qual que é o objetivo desse modelo? Qual que é o problema que eu quero resolver? É um modelo que vai servir como se fosse um GPT ou um LLAMA que vai estar aberto ao público, mas para uma língua específica que é o português. Tá. E eu posso fazer do jeito que eu quiser? Beleza. Então, para começar, nesse caso, o que a galera está usando no estado da arte hoje, na literatura, é um decoder only. Então, pesquisas mostraram que com uma quantidade suficiente de dados e um tamanho suficiente, a gente não precisa do encoding para entender qual que é a pergunta. O próprio decoding já consegue fazer isso direto. E aí, eu pegaria uma rede pré-treinada, eu não treinaria do zero, porque a quantidade de dados que a gente precisa para pré-treinar esse modelo é uma quantidade absurda. E aí, o que eu faria é, eu pegaria provavelmente o Mistral, tem que ver qual, seria para português no caso. Correto. Teria que ver qual que é o melhor modelo de base que já funciona para português, eu não sei se é o Mistral ou o Lhama. Eu faria com 7 bilhões, 7 bi de parâmetros, porque para fazer o deploy de 70 bi é complicado, você precisa de 8 GPUs para você conseguir fazer o deploy. então eu pegaria um modelo de 7 bi e para fazer o fine-tuning eu acho que a parte mais importante é a gente fazer a curadoria do dataset que é muito relevante. Então eu separaria a parte de fine-tuning em duas coisas. Eu pegaria um dataset de perguntas e respostas específicas do meu tema ou você quer um modelo que vai fazer qualquer coisa? Eu quero um modelo que vai fazer qualquer coisa. É que seria tipo open source para o país inteiro usar. Exato. Então eu acho que primeiro antes de pegar perguntas e respostas eu, na verdade o que eu faria é eu pegaria eu faria um scraping de sites na internet. Eu usaria o GPT-4 para fazer a curadoria desses sites para ver se a informação de lá é relevante ou não. A partir desses sites eu pediria para o GPT-4 gerar perguntas e respostas relevantes a partir desse conteúdo e aí eu iria usar isso para fazer um supervised fine-tuning e depois eu criaria um dataset de alinhamento também usando o GPT-4 em relação a isso. Talvez o meu dataset de alinhamento eu faria com múltiplos modelos closed source eu pegaria sei lá o Gemini o Cloud da Antropic o novo e o GPT-4 para gerar diferentes pares e aí eu tentaria ver qual desses pares é melhor para treinar um modelo de DPO para fazer o alinhamento do estilo de resposta e depois isso daí seria gerar um dataset gigantesco porque você falou que seria qualquer coisa e aí eu acho que o que eu faria é depois pegar realmente a notação humana de galera tipo anotando dado criando dado para fazer isso porque eu acho que a parte humana ela ainda é bem relevante se você pegar os papers que estão saindo na literatura os papers gerais eles só botam ah peguei dataset destilado do GPT-4 mas a galera que está indo para a produção mesmo eles ainda tem uma parte manual eles não estão fazendo só dataset destilado então acho que isso que eu faria na prática fantástico essa primeira parte da entrevista está indo muito bem e agora vamos para a segunda parte da nossa entrevista bom candidato Felipe nessa segunda parte aqui a gente vai fazer um projeto técnico que é um problema real aqui na nossa empresa a gente está lidando com um problema que a gente quer ler algumas invoices a gente tem algumas imagens dessas invoices que eu já mandei para você e o que a gente quer fazer é basicamente pegar essas imagens e transformar elas para texto a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer com elas ainda mas a gente quer salvar esse texto e a coordenada dele que seria basicamente um problema de OCR então você nessa posição de engenheiro de machine learning aqui na nossa empresa o que você faria? tá, então você quer que eu resolva o problema, certo? e eu imagino com tecnologia open source sim, por favor então eu imagino que devam existir modelos que façam isso pré-treinados na internet o que eu faria para começar essa solução é literalmente jogar no Google para ver que modelo que existe que resolva esse problema eu posso usar o Google? pode, sem problema e pode usar também ferramentas open source tá, e é em inglês, né? sim então vamos aqui no Google sei lá, para ver pegar, sei lá OCR em English GitHub Open Source Open Source GitHub Easy to Use pegar aqui alguma links to awesome OCR projects Easy OCR vamos pegar esse aqui então esse aqui tem um projeto e galera só uma coisa acho que Fabrício o que eu estou fazendo? eu estou procurando um modelo pré-treinado que provavelmente vai resolver o meu problema então eu cheguei nesse repositório aqui Easy OCR Ready to Use OCR with Modernity Languages então provavelmente suporta é muito bom latim chinês arábico a gente pode é integrado com Hug and Face então provavelmente é fácil de usar deixa eu ver aqui Hug and Face Spaces Search Space Easy OCR então eu consigo testar aqui direto a imagem que você me mandou e acho que fica até mais fácil porque eu não vou precisar de escrever código nenhum para saber se isso funciona e basicamente se funcionar a gente pode escrever um código que vai usar esse OCR então está rodando aqui acho que uma coisa que a gente pode fazer no meio tempo é vir aqui nos arquivos do Hug and Face para ver como que eles codaram o aplicativo que aí eu já consigo ver como que funciona então aqui eles estão fazendo a inferência então está instanciando o OCR com a língua que veio do template aí eles aplicam Reader Read Text que eu imagino que deva ser a API deles de fazer a inferência passando o nome da imagem e aí você está abrindo a imagem depois então aqui eles estão passando o path da imagem o caminho da imagem depois eles estão abrindo e desenhando as bounding boxes então é bem fácil de usar vamos ver se já calculou então já tem os resultados aqui parece que está bem bom your company name invoice o confidence score que eles estão dando está bem bom e eu acho que a gente pode então usar esse algoritmo se eu vier aqui como usar imagino que em algum lugar deva ter import easy OCR deixa eu ver se no collab eu já consigo importar direto ou se eu vou precisar de instalar alguma coisa está rodando aqui tá então não funcionou pip install provavelmente easy OCR então ele vai instalar aqui e eu já vou começar a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a imagem aqui ok e eu vou colocar import easy OCR eu vou precisar também de um CV2 para a gente poder manipular a imagem e pelo que eu vi lá import peel que eles estavam usando também então assim que terminar de rodar lá eu posso rodar aqui eu já vou ler a imagem image receiver cd image read e aí eu coloco eu vou até facilitar um pouco colocar image name que é uma boa prática e aí sempre que eu for chamar esse nome da imagem sempre que eu quiser chamar a imagem eu já tenho ela aqui e aí pelo que a gente viu aqui eu basicamente preciso de instanciar então eu vou instanciar ele aqui porque a gente pode usar ele várias vezes e língua deixa eu ver como que eu boto essa língua ah então é uma lista beleza de língua inglês é n então eu boto aqui uma lista que contém n para inglês eu vou ter que rodar isso aqui de novo né posso até rodar em outro lugar para ficar mais fácil e aí depois pelo que eles estão falando aqui eu só vou precisar de fazer isso não na verdade eu posso basicamente copiar o código deles eu não preciso de fazer nada tá então draw boxes então vou colocar aqui para eu acho que eu vou fazer igual a eles vou criar uma função só que eu vou passar o meu ocr como um parâmetro da função porque aqui eles estão instanciando a cada vez que chama a função né e não faz sentido então eu vou colocar language não entra aqui mais entra só o reader e aqui image no caso vai ser um image name e aí eu vou retornar a imagem deixa eu ver esse draw box se ele está retornando a imagem então eu vou retornar esta imagem para aqui eu tenho que fazer o download de image draw pegar os três bibliotecas que eles pegaram aqui eu acho que isso aqui deve funcionar então se eu pegar aqui ele está baixando o modelo deixa eu ver se eu tenho uma GPU ativa está com CPU não está com GPU então aqui eu tenho que instanciar o meu reader aqui então isso aqui não vai funcionar porque eu preciso de passar image name beleza então tem que re-rodar isso e basicamente o que eu preciso de fazer é passar image name e o reader e eu imagino que vai funcionar podia ter printado aqui o rodando mas tudo bem acho que uma coisa legal que a gente pode fazer é importar um timer import time para ver quanto tempo que está demorando para rodar o algoritmo que aparentemente está demorando bastante a start a gente coloca como time.time end recebe time não é nem preciso de end print time.time menos start que é só para a gente saber e aí se a gente quiser ficar um pouquinho mais bonitinho a gente faz uma fstring onde isso daqui o tempo demorado foi beleza tá então aqui ele desenhou as bounding boxes mas ele não escreveu o texto a gente queria que ele escrevesse o texto também então vamos ver o que a gente faz aqui a gente desenhou uma linha então imagino que seja draw.text não sei se isso existe draw.text aí eu coloco aqui então acho que uma coisa importante que a gente tem que fazer é dar uma debugada aqui né então eu vou fazer uma outra coisa eu vou retornar bounds para ver o que ele está fazendo aqui e só para eu ver quanto tempo que está demorando para rodar tá então aqui foi aqui eu não preciso rodar de novo então vamos ver qual que é o conteúdo de bounds claro que não vai funcionar né preciso de rodar a inferência esse aqui não é uma boa prática porque eu estou rodando image name que não existe ainda mas tudo bem e provavelmente debugar não é bom debugar dentro de função seria melhor debugar no notebook e depois passar para a função mas eu acho que isso aqui vai funcionar deixa eu ver como que eles estão desenhando aqui o texto tá então basicamente aqui eu tenho uma lista que me retorna uma tupla que tem a bounding box o texto e a confidência então o que que eu posso fazer aqui na função ele está fazendo bounding bounds então aqui ele está pegando tá então basicamente o que eu vou ter que fazer aqui text receive bound posição 1 e aí vou colocar aqui actual text e aí provavelmente isso tudo vai funcionar eu só preciso de ver draw text in a field image image draw draw text tá então isso provavelmente vai funcionar eu vou só tentar então rodar isso aqui no modo de debug aqui dado que a gente tem o bounds então eu pego então o que eu quero é isso aqui e aí eu pego o que que eu preciso de input bounds tá então eu vou basicamente falar que draw boxes é im mais bounds vamos ver se funciona text image draw ah é claro ele quer também a posição que eu vou desenhar esse texto então provavelmente eu vou ter que retornar isso daqui ah não ele só quer o ponto superior e inferior né e aí o ponto superior e inferior provavelmente seria este e este vamos colocar aqui então será que tem um exemplo aqui 55 tem então a gente ele quer uma tupla a gente coloca aqui pode ser uma tupla de p0 vamos ver cannot use tá ah vamos colocar aqui p0 0 p01 tá então tem que colocar uma cor né fio recebe green pra mudar de cor tá agora tá verdinho o único problema é que eu não quero este p2 provavelmente perfeito então aqui a gente conseguiu então eu basicamente preciso de pegar essa função aqui colocar aqui em cima que agora ele vai ter retornando o texto isso aqui eu não preciso mais isso aqui eu não preciso mais eu não preciso mais retornar aqui eu posso retornar certinho então rodo aqui já tem meu modelo e agora eu vou fazer a predição acho que agora vai funcionar aí perfeito agora rodou certinho e a inferência tá pronta maravilha muito bom muito bom projeto candidato Felipe eu acho que ele merece né pessoal de casa eu vou pegar aqui o meu carimbo como sempre e de contratado pra nossa vaga de engenharia de engenheiro de machine learning parabéns candidato Felipe pessoal claro como sempre é uma brincadeira aqui né mas não tanto porque todas essas perguntas esse projetinho são coisas que poderiam ser realmente pedidos em uma entrevista de emprego pra uma vaga de pessoa que vai trabalhar com engenharia de machine learning como o nosso especialista o Felipe aqui Felipe muito obrigado pela sua participação aqui no nosso vídeo obrigado você pelo convite e eu fiz na hora então você viu que deu vários bugs muito bom e como seria numa entrevista de emprego real é a vida é assim eu fiz exatamente como eu faço o meu trabalho eu procuro na internet copio e colo vejo que funciona e vou adaptando perfeito e pessoal como sempre eu acho que merece com certeza aquele like foi um projeto muito legal aqui tanto as perguntas quanto o projeto se inscreve no canal pra você não perder também as próximas edições dessa websérie e se você quiser aprender mais sobre isso tem as formações da Alura sobre machine learning sobre deep learning tem cursos seja curso de graduação quanto as pós-tech lá na faculdade FIAP que é aqui do nosso grupo também da Alura e como sempre se vocês quiserem adiciona o Felipe aí nas redes sociais ele tem um podcast que é o Vida com IA sigam lá também e a gente se vê aqui no mês que vem nessa websérie Hipsters Entrevista de Emprego Tech até mais pessoal tchau tchau valeu galera um abraço Tchau 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 Tchau